Mas antes, o que é que tem que filmar? Fala galera da Integral TV, estamos aqui de novo na Aqua, Academia da Moca E vocês pediram tanto, mas tanto, que vamos fazer aquele treino de braço monstro E olha só quem tá aqui comigo hoje O mais monstro do time, pra acompanhar Aí sim, hein? Vamos fazer um treino de braceta aí, Marcos Vamos fazer bíceps, tríceps, vamos fazer também o antebraço aí Mostrar pra galera como as técnicas de antebraço Pra ficar com o braço monstrão aí 50 de antebraço Então vambora, vamos pra lá Essa aguenta até quanto? 200? Nem deve A porra Como se eu estivesse longe disso, né? 10 quilos a menos, hein? Mas ele é fitness Tô baloso Pena vez que eu treino com o cara, mano Tô emocionado Porra O tamanho Não tem tempo pesado não, tu não fala Tu falou não tem tempo pesado, como se eu treinasse pesado É uma vez na vida eu tava morto, só A gente vê os vídeos lá dele fazendo o deadlift Com 380 quilos, é isso? 330 Vai ter 350 Fichada? Mais aberto Pode fazer assim Não, eu faço assim Você consegue empinar agora Não 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 Vim treinar com um trator hoje, mano Só que ele tá só aquecendo, só Fazer aberto também Tá bom, né? Só aumentar? Não Tá bom Tá bom Tá bom Senão o curso vai precisar Meu Deus do céu Só tem touro nessa integral TV Vai ser baladinho Descansa mais uns 15 aí E o pump Vai ser Dá, né? Vai diga Bora Sozinho Vai Boa Vai Vai Viu? Mais uma Vamos, vamos Boa Mata o velho Os caras querem matar o velho Bora, mano Vamos Vamos, vamos Mais duas Bora Vai Vai Mais uma Vamos Foi O O cara me ajudou, mano Da hora Na décima oitava ele pediu ajuda Eu 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 É Não Eu 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 Ó, fica o desafio O Karene ganhou de nós Endurance, tem que falar, né? Quero ver ele com carga Vem falar que o joelho dele não aguenta Vamos falar uma coisa que ele aguenta, então Né? Vamos fazer um ombro pesado com ele, vai Vamos deletar Fica mexendo com o chefe, vai É Você tem que deixar assim com o chefe dele Essa é a dica Sempre você deixa o chefe ganhar É um tríceps É um glúteo Bora, monstro Bora, 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 bora Bora, 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 bora Depois nós vamos sair daqui, vamos bater aquele ramo, né? É claro. Não dá de dieta não, né? Não. Pode chamar um boi lá. Dieta é coisa pra gente fitness, né? É. Esses caras que fazem dieta. Pra comer. Tchau. 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 Mano, eu saí de seis, saí de seis total Vai, martelo Boa Vai, gente, tá leve Vai Você é caveiro ou não é? Vamos Vai, você é dark Vai, giga Vai, isso aí Tá lindo, vamos Vai, boa Vai, continua Continua Vai Vai Foi Caveira, pô Pode guardar, isso aí Adoro, adoro isso Vamos lá Mostra como é que faz, hein Vamos lá Faz esses pesos virar papel Tem que pôr mais toquinha, tem que pôr mais toquinha, peraí Tem que pôr mais toquinha, tem que pôr mais toquinha Vai Toquinha da força É, toquinha é o segredo Vai Bora, moço Vamos Vamos Bora Isso, moço Tá leve demais, hein 40 quilos Parece que é pôr mais toquinha Isso, moço Boa Capela Legal Pesada Máfrica Máfrica Quanto você tem de braço? 50 e 100? 50 e 100? 100 não 50 e 100 53, 4 50 e 100 63, né? Não 50 e 100 53, 1 Raiz, carai É uma chinchila aí debaixo Põe uma tarja preta, por favor Estilo lenhador, né? É, que é raiz Bruto É o oficismo até da gilete Isso é um macho de verdade É, né? É Que no gilete não precisa passar longe Olha o ombro, olha o ombro Cabeludo É, que é É, que é É, que é É, que é Parece aquele cara da casa de papel Bombado Como é que ele chama? Como é que ele chama? O Salvador Dalí da casa de papel Salvador Dalí bombado Vai aumentar isso aí? Acho que tá bom, né? Como é que ele chama? O que a mãe tá? Só umas 10, mano Que casalão aqui, pai Não é, mãe Não vai nem caber no bagulho Vai dar pra própria prisão Depois de 20 Acabado Sozinho? Sozinho? Vai 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 Sozinho, mano Vai 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 Ninguém sabe uma coisa Vou falar Que a gente é um monte de profissão, não é verdade? Aí, né Ninguém sabia disso Quer ficar monstrão? Você tem que ser torneiro mecânico Ninguém sabia, gente Esse é o segredo Fala aí, mano O segredo é comer ferro o dia inteiro lá Na careca, né? 15 anos comendo ferro, velho Quando ele falou, não acreditei Falei nada, mano Só com a vacada aqui Pode ser aquele marrote na máquina, assim, ó Mordendo a linguinha, doutor Mas não falou fornei nada, mano Aqui é raiz, né, filho É, viveiro ferro mesmo Ferro Eu gosto de sair se filmando Eita 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 Bora fazer o último de tríceps Vamos zerar Vamos fazer o último de tríceps Vamos zerar aqui, 44 Fazer um francês aí, 44 Pra terminar o massacre Para que aqui é torneiro mecânico É, um time metalúrgico Aí é ter raiz Muito leve Tá muito leve Rafa, vamos pôr mais peso aqui na academia que tá leve Olha isso, dá pra ver? Olha isso Ali eu nunca vi Tem uma beira na cabeça Vamos comer, porra Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Olha lá Chegando O72 É ... um caçãozinho Tá faltando comida ainda E aí ?! A gente achou que ia vir o Titanic, só veio o botinho salva-vida. Pode mandar mais aí, filho. Olha o tamanho do menino, é uma 140 quilos, filho? Tá bravado, tá ficando bravo. Mano, dois? Não dá nem com giga. Deixa o Salvador Neve tá bravo, ele vai ser empregado. Vai atacar a K47. O Máfia já tá fantasiado pro carnaval. É Halloween, Halloween. Onde que vocês vão se suicidar? Onde que você vai pedir balinha? Eu já tô com a abóbora na cabeça. O ser humano, ele venceu na vida quando ele é capaz de rir de si mesmo, sabe? Da sua própria desgraça. Então, isso é um bom sinal. O que você acha que eu começo a treinar? Pra igualar o tamanho da cabeça, entendeu? Pra ficar mais proporcional. Você já contou pras pessoas? Ele já contou pra vocês que ele tinha cabelo comprido? Pois é, cenas pro próximo capítulo. Esse aqui é o seu arroz, tá? Ah, sem arroz. Meu e do mal, esse é o meu quarto e o seu? Também. Meu bodybuild. Meu bodybuild. E agora? Agora sim. Agora chegou a entrada. Entrada. Quem gostou do vídeo, bate palma. Dá o like. É isso que eu enfrento todos os dias em casa. Eu falo as coisas sérias com ele, ele faz piada assim. É o dia inteiro assim. Quem gostou do vídeo, deixa seu like. Deixa seu comentário aí o que você gosta de ver no canal da Integral TV. Deixa sua sugestão. Deixa sua sugestão. Se inscreva. Ative o sininho aí. Pra ficar ligado nos próximos vídeos. E fique ligado que sempre tem aqui informação, entretenimento e motivação. É boa essa. Faz o que ele falou. Fui. Filha da puta. Filha da puta, velho. 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 Tchau.